Música Olá, você que tem filho se preocupa com o que ele assiste na televisão? E quando o assunto é jogo eletrônico, há algum tipo de limite para cenas de violência? A classificação indicativa para TV a cabo e para jogos digitais ganhou nova regulamentação. O que mudou na prática? De que forma os pais podem ficar atentos para saber se o jogo ou a programação são compatíveis com a idade? É o que vamos saber agora com o Davi Pires, diretor adjunto do Departamento de Justiça, classificação, títulos e qualificação do Ministério da Justiça. Tudo bem, Davi? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade aqui de estarmos divulgando um pouco da classificação indicativa. A gente é que agradece a sua presença. Bom, Davi, para a gente começar, o que muda com as novas regras? Bem, é importante dizer que essas novas regras atualizam uma situação que já existe. Ou seja, a nossa classificação de jogos e a classificação também de TV é de 2007. A TV por assinatura cresceu muito, se modificou muito e atingiu um número maior ainda de pessoas. E, sobretudo, tem uma lei do final do ano passado que nós precisávamos estar adequados a ela. E, no caso dos jogos, dos jogos digitais, dos jogos eletrônicos, isso efetivamente também é um mercado que cresceu muito nesses últimos tempos. A tecnologia avança bastante, né? É, avançou bastante e também o número de crianças que hoje fazem uso desses jogos é também um número bastante expressivo. Então, a nossa legislação atual, vigente, ela deixava lacunas, deixava dúvidas, é isso? É, especificamente deixava mais dúvidas, efetivamente, para as emissoras. Eu acho que para os pais também é importante que eles sempre estejam atentos à classificação indicativa. Isso eles já faziam com relação ao cinema e já viam muito claramente na TV aberta. Agora, na TV por assinatura, essa informação precisa ser massificada, ela precisa ter uma melhor divulgação. E, sobretudo, na TV por assinatura, existe uma questão muito peculiar. A TV por assinatura, diferente da TV aberta, ela tem possibilidade de bloquear os canais. Ou seja, os pais podem bloquear os canais de acordo com horários, de acordo com a programação ou de acordo com o canal mesmo. Se tem determinados canais que os pais não querem que os filhos assistam, eles podem bloquear a programação toda. E isso sem custo adicional? Isso, evidentemente, não pode ter custo adicional para o assinante. E quais são os direitos hoje do consumidor que é assinante da TV paga? Bem, com relação à classificação indicativa, o que é importante é o seguinte, é que deve haver uma divulgação melhor dessa possibilidade de bloqueio e também de como fazer esse bloqueio. Porque, diferente da TV aberta, a TV por assinatura não tem uma vinculação horária. Seja qual for a classificação, a obra pode passar em qualquer horário. Isso é bem diferente da TV aberta, que tem uma vinculação horária. Bom, e quais são os compromissos das empresas, as obrigações das empresas? As empresas, então, têm que divulgar a classificação indicativa. E a classificação indicativa, o símbolo a ser usado, é o símbolo brasileiro. Não serve usar a classificação indicativa de outros países, como alguns canais faziam. Então, eles devem exibir a classificação indicativa brasileira, nos símbolos e na formatação estabelecida no Brasil. Devem divulgar a possibilidade do bloqueio, devem deixar muito, massificar essa informação e explicar muito claramente como se faz esse bloqueio. E, sobretudo, não cobrar por esse serviço. Tem havido muita reclamação por parte dos consumidores? Vocês acompanham isso? A gente não recebe tantas reclamações nesse sentido, não. Mas esta é sempre uma preocupação nossa e, principalmente, uma grande provocação do Ministério Público, nesse sentido, de que nós façamos, e isso, efetivamente, nós temos feito de forma negociada com o mercado. Estamos atentos às peculiaridades de cada distribuidora, de cada canal. Existem canais que o sinal vem fechado do exterior para o Brasil. E todas essas questões estão sendo adequadas. Bom, de repente, até não há tanta reclamação, porque também as pessoas não podem estar informadas a respeito dos seus direitos, né? É, normalmente, o que acontece é isso. As pessoas não têm muita informação sobre isso, sobretudo sobre essa possibilidade de bloqueio. E é por isso que a gente está aqui, justamente para chamar a atenção das pessoas, sobretudo dos pais, que, efetivamente, existem algumas programações que podem ser danosas às crianças, né? Podem não ser adequadas às crianças. Bom, Davi, alguns canais não têm representação aqui no Brasil, e eu acredito que isso dificulta até uma possível responsabilização, né? De alguma irregularidade. Isso muda agora com essa regulamentação? Sem dúvida. Esta, a Lei 12.485, que entrou em vigor no ano passado, ela estabelece que todos esses canais que são exibidos no Brasil tenham representação no país. Isso, para nós, facilitou bastante. Uma das novidades que esta portaria traz é justamente isso. Esta nova lei, ela regulamenta a TV por assinatura como um todo. E estabelece uma possibilidade de penalização que nós não tínhamos antes. Ou seja, o desrespeito à classificação indicativa tem uma forma administrativa de penalização. O Ministério da Justiça tratará de monitorar a programação de TV por assinatura e verificar quem está cumprindo ou quem está descumprindo a classificação indicativa. Não é o Ministério da Justiça que aplica essas multas. Essas multas serão aplicadas pela Ancine ou pela Anatel, dependendo do caso. Bom, essa regulamentação também mexe com as regras para os jogos digitais. Qual é a novidade? Bem, com relação aos jogos digitais, é importante que antes nós não tínhamos uma clareza, uma regulamentação específica para os jogos digitais. Agora, nós temos também a possibilidade de penalizar aquelas lojas virtuais que vendem jogos e que não estão estabelecidas no país. A gente passou a observar que isso passou a ser usual no país. Nós temos diversas lojas virtuais que vendem jogos eletrônicos e esses jogos não têm a classificação indicativa brasileira. muito embora toda a loja seja estruturada de uma forma a atender o público brasileiro. Ou seja, eles têm o preço, se comunicam em português, têm o preço em reais, embora no final a compra, quando vai se fechar a compra, é preciso um cartão internacional e acaba se pagando em dólar. Mas, mesmo assim, eles têm também um site de resposta automática, um site que é em português, todo ele feito para o público brasileiro. efetivamente, este público brasileiro de jogos é um público em franca expansão. Um grande mercado mundial, hoje em dia, é o Brasil. Então, quer dizer, tem despertado grande atenção das grandes empresas que vendem jogos. Então, é importante que nós estejamos atentos para isso também, que quando se comunica, quando essa empresa, mesmo sendo estrangeira, se comunica com o público brasileiro, ele deve respeitar a legislação brasileira. E eu imagino que a venda pela internet deve ser mais difícil para fiscalizar, né? Para acompanhar essa coisa virtual, né? É, ela é difícil, mas se pode fazer um bom monitoramento por amostragem. Sobretudo porque a grande maioria dos jogos vendidos, a grande maioria dos jogos comercializados ou mesmo distribuídos gratuitamente, esta grande maioria é livre ou classificado como não recomendado para menores de 10 anos. Então, quer dizer, é uma pequena margem que tem as classificações mais elevadas. Então, nós vamos reforçar a nossa fiscalização, efetivamente, onde pode causar mais dano. Então, isso, eu acho que os pais devem estar atentos antes de comprarem jogos em sites, antes de comprarem aplicativos, e essa é uma novidade também da lei, que além dos jogos, a gente também passa a classificar ou passa a ser importante a classificação de aplicativos, porque muitas empresas passaram a desvirtuar um jogo, chamá-lo de aplicativo, e imaginar que isso não merecesse ter também uma classificação. Como a nossa classificação indicativa, ela funciona e ela existe para a proteção dos direitos da criança e do adolescente, é importante que todos esses segmentos estejam, efetivamente, classificados para que os pais tenham informação. Mas os pais têm que olhar o quê? Quando tem o produto, eles têm que olhar que tipo de informação para saber se é compatível ou não com a idade? A classificação indicativa brasileira tem seis níveis de classificação, que vão do livre ao não recomendado para menores de 18 anos. Essas classificações são classificações, como o próprio nome diz, indicativas. Os pais é que vão decidir se efetivamente aquele jogo ou aquele programa pode ser assistido pelo seu filho. Além desta informação, que é uma informação simplificada, com um símbolo que vai do verde até o preto, de cores diferentes, além disso tem o conteúdo. A obra pode ter sexo, pode ter uso de drogas, pode ter nudez e pode ter violência. Efetivamente, para algumas famílias, algumas famílias são mais tolerantes com a nudez, outras famílias são menos tolerantes com a violência, por exemplo. E efetivamente, é importante que os pais estejam atentos e, sobretudo, que dividam esse momento com os filhos. Tanto no momento em que se vê uma obra audiovisual na televisão, quanto se joga. É importante que os pais saibam que tipo de jogo é aquele. Porque, efetivamente, se estiverem junto das crianças, é o momento até de tratar de um assunto que normalmente não teriam a chance, não teriam oportunidade. E é importante deixar claro que não é censura, é uma orientação. Absolutamente. Não se trata de censura. Pela classificação indicativa, não existe nenhum conteúdo proibido. O que existe é uma classificação que pode ser não recomendada para menores de 18 anos, mas não existe nada proibido. Quem estabelece a proibição, quem deve dizer e estabelecer os limites, efetivamente são os pais. Bom, quem é que faz essa classificação indicativa? Como é que funciona? Quais são os critérios que vocês observam? Bem, basicamente, os critérios da classificação indicativa são a incidência de cenas de violência, a incidência de cenas de uso de drogas ou de sexo e nudez. Conforme for a importância dessa cena, ou a nitidez da cena, ou efetivamente a relevância e a intensidade da cena, é que vai determinar essa classificação. Como eu disse, tem seis níveis diferentes. E, efetivamente, os pais devem estar muito atentos a isso. E algumas vezes acontecem cenas, por exemplo, de violência, mas acontece logo em seguida um contraponto. Nas cenas de audiovisual, que a gente muito observa hoje em dia, tem muita dramaturgia, ou algumas, porque não existe tanta produção, infelizmente, voltada para a criança, mas existem algumas obras voltadas para a criança que trazem a existência de bullying, que é uma violência, às vezes uma violência psíquica e, às vezes, uma violência real mesmo. Mas, de qualquer forma, quando se estabelece um contraponto para isso, quando logo em seguida tem uma recriminação disso, é uma mensagem positiva que se passa. Efetivamente, cenas de preconceito, por exemplo, com relação à homossexualidade. Essas cenas também, se tiverem logo um contraponto, são cenas que estão contribuindo para uma sociedade mais pacífica, uma sociedade que respeite mais as diferenças entre cada pessoa e as opções sexuais também. Tem punição também para quem diz respeitar essas regras dos jogos digitais? Sim, os jogos digitais também, eles podem, os jogos serem retirados de comercialização, isso, evidentemente, também não é uma posição feita pelo Ministério da Justiça, é mediante uma ação do Ministério Público, e também, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem multas a serem aplicadas, inclusive se pode chegar mesmo ao fechamento da loja, ainda que ela seja virtual. A população pode ajudar nesse trabalho de fiscalização, nesse monitoramento? Ah, sim, a gente espera que isso aconteça de uma forma ainda mais relevante do que tem acontecido. Em todos os momentos, a gente tem chamado, nós temos todas as oportunidades que temos, chamado a sociedade a participar disso. Então, entre em contato com o Ministério da Justiça, através do Fale Conosco, no site do Ministério da Justiça, ou diretamente pelo e-mail classificação indicativa, sem tio e sem cedilha, arroba mj.gov.br. Bom, há pesquisas que mostram que há uma influência negativa quando o conteúdo inadequado é exposto a crianças e adolescentes. O senhor acredita que isso é mito ou isso é verdade? Tem um fundo de verdade também? É verdade, isso realmente acontece. Agora, é importante que a gente tenha muito claro isso. Isso acontece sempre que não há uma mediação. Ou seja, quando a criança é exposta e aquilo passa a ser uma verdade. Evidentemente, isso é prejudicial e acontece. Mas, como eu digo, deve haver a participação dos pais. Quem dá a educação, quem efetivamente dá os limites ou deve dar os limites é a família. Efetivamente, a sociedade, o Estado, também tem uma participação na educação das crianças. Mas quem está perto e sabe da maturidade de cada uma daquelas crianças são os próprios pais. A palavra final é sempre dos pais, né? Sem dúvida. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . Legenda Adriana Zanotto